Tem um fator básico de MGTALK que até talvez uns dois anos atrás eu não compreendi ainda, que era meio que esse afastamento do homem assim da sociedade comum e também posteriormente um afastamento do homem das mulheres, certo? De acabar se tornando um monque ou acabar se tornando um celibato. Eu mesmo até uns anos atrás eu não imaginava assim como é que o cara chega num nível de talvez não ter mais namorada ou talvez não ter mais relacionamentos casuais, né? De não, capaz, eu não ia chegar num nível de celibato também. Mas tem que entender que isso também é meio que uma consequência natural, porque uma coisa que une assim e define no geral MGTALK é o fato do cara ser contra criar um vínculo legal com as mulheres e também ser contra ser pai hoje em dia, por causa das leis, da cultura, da toxicidade das mulheres e tudo mais, enfim. Mas a primeira parte seria assim o afastamento dos gados, né? Dos normes, dos blue pills e até em algum caso os purple pills. Isso faz todo sentido porque conforme tu vai desenvolvendo um mecanismo de validação interna, tu não consegue mais interagir ou tem empatia com o pessoal que ainda tá operando com o mecanismo de validação externa. Mesmo que muitas vezes eles também começam a te antagonizar, eles não querem passar tempo contigo ou querem ficar meio que te converter, certo? Pra voltar a ser do jeito que tu era antes. Uma coisa que não é nem só de MGTALK, até mesmo dos P-Ways, eu acho até que o Rolo Tomás citava no livro dele do Rational Mail, é o seguinte, é que conforme o cara vai tomando a red pill, ele vai mudando o comportamento dele, as pessoas que conheciam ele antes começam a achar que tu tá tentando demais ser alguém que tu não é de verdade, entendeu? Que tu tá se esforçando pro lado errado, que tu tem que voltar a ser quem tu era antes. E pra MGTALK é a mesma coisa. Então tu acaba se afastando dessas pessoas por uma questão de inconveniência e também porque conforme tu vai desenvolvendo um mecanismo de validação interna, tu começa a desenvolver uma moralidade de mestre, certo? Quem leu alguma coisa de Nietzsche vai entender o que eu tô falando. Porque o pessoal que ainda tem mecanismo de validação externa, eles ainda operam com a moralidade de escravo. Quando tu desenvolve uma moralidade de mestre, um mecanismo de validação interna, tu não consegue mais interagir ou ter empatia com essas pessoas. Muitas vezes tu não vê nem propósito em ficar convivendo com elas. Tu vai ter um relacionamento talvez acadêmico, talvez profissional, mas no geral tu vai ver que a forma com que eles se comportam não é compatível com a forma que tu se comporta e muitas vezes tu não tem muito o que aprender com eles e também eu falei também a questão da inconveniência, de muitas vezes eles quererem ficar te convertendo pro estilo de vida deles ou determinadas ideias deles e tu não tá nem aí pra isso. A partir do momento que tu tem um mecanismo de validação interna, uma moralidade de mestre, tu só quer cuidar da tua vida e tu espera que todo mundo faça o mesmo. Então tu não tem vontade de interagir com esse pessoal. Quanto à questão do relacionamento com mulheres, do cara chegar num nível de monque, num nível de celibato, tem vários fatores aí no meio. O primeiro principal é as leis, né? Eu já discuti isso aqui naquele vídeo. A guerra das trincheiras, o TFM já comentou a respeito disso. O Marcos, né? O Metaphysics of MGTOW, ele fez essa previsão há uns dois, três anos atrás que inicialmente MGTOW era simplesmente, ó, não case e não tenha filhos. Mas conforme as mulheres forem, através do governo, pressionando pra que o governo invada cada vez mais esses espaços de relacionamento entre homens e mulheres, ia chegar um momento que as mulheres e o governo iam chegar na trincheira do namoro, certo? Aí a gente já vê inserção de lei, de violência doméstica, vara de família, até mesmo pensão em namoro, da mesma forma que chegaram na união estável. Aí tu vê também eles começando a se inserir em relacionamentos casuais, com o Yes Means Yes, o Me Too, e daí tem gente que fala que não, mas ah, é só ficar com prostituta que tu tá seguro. Não, meu caro. Já tem falsa acusação, já tem golpe da barriga com prostituta. Então assim, por um lado, só pelo aspecto legal, por causa da forma com que as mulheres utilizam o Estado pra inserir a vontade delas nos relacionamentos entre homem e mulher, pra tentar dominar os homens de tudo quanto é jeito, algo que também pra quem conhece comportamento feminino sabe que é uma coisa que torna elas infelizes. Então os homens eles têm que ir só pelo fato das leis, eles têm que ir retrocedendo. Eles têm que ir seguindo pra um estilo de vida celibato, porque tudo quanto é trincheira, pra onde eles fugiam antes, começam a ser destruídas, certo? E daí tem um outro fator também, além desse fator legal, a gente pode comentar a respeito da cultura tóxica de hoje em dia, essa normalização de relacionamento aberto, normalização de traição, mulheres promíscuas pra caramba. Só que tem outra questão aí também pra ser abordada, que é até algo que eu posso chamar assim de dinâmica de bolsa de valores, certo? É óbvio que o cara que é redpill, ele percebe que em tudo quanto é relacionamento entre homem e mulher, a dinâmica vai ser uma na qual o homem vai estar sempre investindo mais, oferecendo mais do que ele tá recebendo no relacionamento. As mulheres se comportam assim, tu não pode esperar que elas deem uma contribuição igual num relacionamento, certo? E se elas começarem a dar uma contribuição maior, ou elas vão te dar um pé na bunda, ou elas vão trair, certo? Então, mesmo que o cara esteja numa situação assim de ah, só ter namoro, ou só relacionamento casual, chega uma hora que o negócio vai cansando, é meio que assim dinâmica de bolsa de valores. Quantas vezes tu vai investir em algo e não obter retorno até chegar um momento que tu vai chegar e dizer ah cara, desisto, não tá mais valendo a pena, certo? Porque também é que nem eu falei antes, né? Tem a questão da cultura tá se tornando cada vez pior, cada vez mais anti-homem, o comportamento das mulheres ficando mais tóxico, porque elas estão mais histéricas, elas estão mais inseguras, porque elas veem que elas não têm a mesma felicidade, a mesma segurança que as mães e as avós delas tinham e daí elas começam a descontar no resto do mundo, entendeu? Mas não é o homem que tem que resolver o problema, não são os homens que tem que consertar os problemas que o feminismo criou e também os homens não são responsáveis por ficar consertando as neuras das mulheres, entendeu? Se elas são adultas, elas têm que se tratar sozinhas. Então tem essa questão legal, tem a questão de quantas vezes tu vai investir em algo sem retorno, tem a questão da toxicidade das mulheres, só que também tem um outro fator aí que é o seguinte, o homem ele sempre foi o protetor e o provedor, ele sempre ofereceu mais no relacionamento com a mulher, porque ele estava deixando um legado, ele ia deixar descendentes, ele ia deixar herança, ele ia constituir uma família, certo? Para o homem MGTOW isso não tem valor, porque a primeira regra ali do MGTOW é o cara não se envolver legalmente com a mulher, né? Não se casar, não ter união estável e não ter filhos, certo? Então não faz sentido para o homem MGTOW essa questão do próprio sacrifício, que é o que é esperado do homem, que é a expressão do amor masculino, né? Que é o cara se sacrificar pela mulher e se sacrificar pelos filhos. A partir do momento que MGTOW não casa e não tem filhos, o homem não vai ficar se sacrificando por uma mulher que não vai ser esposa dele, com quem ele não vai ter filhos, mesmo que tenha uma namorada ou tenha relacionamentos casuais. Então é lógico, o cara vai acabar abandonando esse tipo de relacionamento também. E talvez um fator final que a gente pode colocar que o pessoal não discute muito é o seguinte, é a própria questão da queda de libido, certo? Conforme a mãe vai envelhecendo, a libido dele vai diminuindo e ele vai dedicando cada vez menos tempo da vida dele para buscar companhia feminina e buscar sexo. Então todas essas consequências, consequências por vários fatores, né? Do homem acabar se afastando das mulheres e acabar chegando no estilo de vida monge, no estilo de vida celibato, é algo, é uma consequência natural. É uma consequência natural que tem fatores internos e que tem fatores externos, entendeu? Então, por isso que eu falo muitas vezes que existem MGTOWs que são relutantes e existem MGTOWs que são resolutos, né? Os relutantes eles estão esperando uma oferta melhor para ver se numa dessas eles ainda tentam se relacionar com uma mulher, tentam voltar para a plantação. Os resolutos eles são aqueles que já estão decididos, eles não vão voltar. Talvez se as leis melhores eles podem voltar para relacionamento casual, para namoro, mas muito provavelmente eles não vão jamais voltar a ter a ideia de talvez casar ou ter filhos, certo? Da mesma forma também para cada coisa na sua vida tem um momento. Se aquele momento passa, se surgir a oportunidade depois, tu pode já não ter mais tanta vontade e se desligar disso. E a questão é que naturalmente não importa se as mulheres tentarem negociar ou resolver o problema de alguma forma ou se o governo fazer isso também. A questão é que quanto mais o tempo passa e mais demora, mais e mais MGTOWs relutantes vão acabar virando resolutos. Porque que nem eu disse, é meio que uma é uma consequência natural. Até eu mesmo alguns anos atrás eu não entendi essa dinâmica, eu não entendi esse ciclo. Eu não imaginava como é que uma pessoa podia chegar nesse nível. Eu pensei que poderia ser algo ativo, que tu tem que se esforçar ativamente para chegar nesse nível. Mas não, é algo que ocorre naturalmente até quase que de forma passiva. O ciclo Red Pill, ele é uma transformação, mas não tem um esforço ativo. Não é como se o cara estivesse em uma academia malhando para virar um monstrão, para virar uma outra coisa, entendeu? É algo que vai ocorrendo meio que de forma passiva, meio de forma natural. Para isso acontecer, tu só precisa meio que abrir os teus olhos e começar a ver a realidade como ela realmente é. Reconhecer ela, ao invés de tentar ficar vivendo uma ilusão e se adaptar de acordo.